Vamos lá pessoal, vamos para o nosso conteúdo de hoje, trago para vocês as últimas novidades referente ao salário mínimo de 2024. Venho trazendo para vocês diariamente como está a situação do novo salário mínimo, realmente tinha ficado definido então em R$1.412, mas no dia de hoje trago para vocês as últimas novidades referente a esse assunto, por isso que é importante você me acompanhar, por isso que é importante você ser inscrito aqui do canal para não perder nenhuma informação. Olha só, últimas notícias, vamos saber exatamente o que está acontecendo e o que pode acontecer nos próximos dias. Publicado no Diário Oficial da União, aumento do salário mínimo 2024 para R$1.412 a partir de 1º de janeiro. Então olha só que notícia boa hein pessoal, já foi publicado no Diário Oficial da União referente ao novo salário mínimo. No dia de ontem eu tinha trazido para vocês a informação de que o presidente já havia deixado assinado o decreto, ele saiu de recesso de final de ano, porém ele havia deixado o decreto assinado, mas ainda não estava publicado no Diário Oficial da União. No dia de hoje já temos essa boa notícia de que realmente já foi publicado, tá? Olha só como vai ser, a partir de 2024 teremos um aumento de R$92 no salário mínimo para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS, saindo do atual R$1.320 em 2023 para R$1.412 em 2024, sendo então um reajuste de 6,96%. A publicação foi feita no Diário Oficial da União nesta quarta-feira dia 27. Então olha que notícia boa, olha que informação importante, na maioria dos anos a gente fica sabendo aí referente ao salário mínimo, no dia 30 mais ou menos, esse ano foi um pouquinho antecipado, ainda bem, né? Aí realmente sai aquela angústia, aquela situação de quanto será mesmo o salário mínimo, enfim, este ano foi um pouquinho mais antecipado e realmente já tem a definição do novo valor do salário mínimo. Como eu vim anunciando para vocês, o novo salário mínimo ficou então em R$1.412,00, tá certo pessoal? Um pouquinho abaixo do esperado, né? Que era R$1.421,00, um pouco abaixo do esperado, um percentual não tão, vamos colocar assim, razoável, né? Não é tão alto, mas também não é tão baixinho assim, né? 6,96%, praticamente 7% de aumento aí para todos os beneficiários do INSS que recebem um salário mínimo, tá? Agora eu tenho que passar para vocês como vai ficar então a questão da margem, né? Muitos estão me questionando, Aniele, com o novo salário vai mudar o valor da margem? Sim pessoal, vai mudar o valor da margem. Por que que vai mudar? Porque o valor da margem é sempre de acordo com o valor do salário. Então, nós estávamos aí pensando num salário de R$1.421,00, teria uma margem aproximada de R$35,00. Porém, o salário mínimo ficou em R$1.412,00. Teoricamente, muda sim o valor da margem. Eu vou explicar aqui para vocês como vai ficar, tá? Olha só, teremos um aumento de margem de empréstimo para aposentados e pensionistas. Essa é a regra que eu vou passar agora para aposentados e pensionistas, porque quem é BPC Loas é outro percentual, tá? Daqui a pouquinho eu passo para quem é BPC Loas. Então, olha só, aposentados e pensionistas vai abrir uma margem de R$32,20, ou seja, pode comprometer os 35% de margem. Aposentados e pensionistas, o percentual é 35% de margem. Então, vai abrir uma margem de R$32,20. Vai liberar um contrato aproximado de R$1.300,00, tá, pessoal? R$1.300,00 de liberação de empréstimo consignado para salário mínimo, ou seja, aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo vão ter uma margem disponível para janeiro de R$1.300,00 com desconto de R$32,20, tá? E para os beneficiários, né, para quem recebe BPC Loas, olha só, o BPC Loas vai abrir uma margem de R$27,60, tá? Ou seja, 30% de margem que pode ser comprometido do salário. Então, é diferente do aposentado e pensionista. Então, quem recebe BPC Loas vai poder comprometer 30% do salário, vai abrir uma parcela e uma margem para vocês de R$27,60, que vai dar o valor aproximado de R$1.100, tá? A gente sempre coloca valor aproximado, por quê? Porque os valores liberados é de acordo com o dia que aprova o seu contrato, mas não foge muito desses valores que eu estou passando aqui para vocês, tá? R$1.100,00 para quem é BPC Loas, tá? E agora, Aniele, e para quem recebe acima do mínimo? Gente, infelizmente ainda não temos a definição, por quê? Eles vão apurar, tá? O índice de inflação, né? O INPC dos últimos 12 meses. Porém, o INPC até novembro ficou em 3,85%, um percentual baixo, né? Mas, infelizmente, nós temos que trabalhar em cima dessas perspectivas. Ou seja, quem recebe acima do salário mínimo, pelo menos até o presente momento, temos que considerar o INPC fechado até novembro, que é de 3,85% de aumento. O valor exato vai sair somente em janeiro, tá bom? Mas, já podemos deixar a sua proposta pronta. Se caso você precisar, pode nos chamar através do nosso WhatsApp, que nós já estamos deixando as propostas de empréstimo consignado liberada em sistema, prontinha em sistema, somente aguardando a verbação em janeiro, tá certo? Gostaram das informações, pessoal? Entenderam como está funcionando? Maravilha!